Fala galera, eu sou o Jota, trazendo mais uma novidade aqui pra vocês e agora é do Instagram Tá? Ali em cima, perto dos contatos, vai ter um mais do lado do nome Instagram E você vai clicar nele e vai poder fazer aqueles pequenos vídeos que vão desaparecer em 24 horas Vão ficar num arquivo chamado Sua História, né? Ali na sua foto, você pode clicar pra ver esses vídeos Igual ao Snapchat Tá ok galera? Você também tem as opções de editar os seus vídeos Escrever por cima deles, colocar emojis, enfim Uma caralhada de coisas que a gente viu já que tinha no Instagram, no Snapchat, ó Porém agora tem no Instagram E aí, o que vocês estão achando dessa novidade? E antes que eu esqueça aqui, né? Agradecer ao CNC Paiva aí, que foi quem me alertou, né? Um amigo aí do Instagram aí, que a gente troca umas ideias aí no WhatsApp E ele me alertou logo cedo pra academia e eu fiz, ah cara, eu vou olhar isso aí E quando eu voltar, eu faço um vídeo sobre isso Tá ok galera? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu e não tá inscrito no canal, se inscreve Deixa o teu joinha pra ajudar o canal a crescer Compartilha esse vídeo, deixa o teu comentário Um abraço, um beijo e até a próxima Fui!